Como está? Deve passar dessa noite. É o único jeito de salvar o papai. Hoje, oito e meia da noite. Agora fecha os olhos. Ai! Agora o teu filho tem a marca do povo de Deus. E toda a nossa descendência perpetuará aliança com o Senhor. Depois de salvar a vida de Moisés. Agora finalmente eu compreendi a missão que Deus te deu. Zipora toma uma difícil decisão. Amanhã mesmo volto pra medir com os meninos. Os Dez Mandamentos. Amém.